E a gente vai para Campo Grande, é quem está por lá, é o Matheus Adriano e traz informações direto da nossa capital do estado. Fala meu querido! Bom dia Fernando, bom dia a toda a nossa audiência. Bom dia, como é que estão as coisas por aí na nossa capital morena? Hoje eu vim falar de esporte, né? Porque dois jogos abriram a semifinal do campeonato sul-mato-grossense neste sábado. E com mais um gol do volante João Vitor, o Costa Rica venceu o Iviema por 1x0 na casa do adversário e deu um passo importante na luta pela classificação. O Crec agora decide em casa, podendo perder por até um gol de diferença para ir à final. O Iviema precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para avançar. E aqui em Campo Grande, o operário aproveitou um momento de desatenção do Dourados e venceu por 2x1. O Galo marcou com o Kaique aos 22 e o Johnny aos 25 do primeiro tempo. O Dac chegou a descontar com o Alemão, mas não foi suficiente. O operário segurou o resultado e agora joga pelo empate para avançar. O Dourados decide em casa e precisa da vitória para chegar na final. Os jogos de volta acontecem simultaneamente no próximo domingo, às 3 horas da tarde. Eu volto com você, Fernando. Obrigado, meu querido Matheus Adriano, nosso Gustavo Lima da informação. Não parece o Gustavo Lima? Lembra um pouco. Não parece, Ricardo? Não, parece sim. Só deixar o cabelo crescer um pouquinho mais, fazer um penteado ali. Obrigado, Matheus. Bom trabalho para vocês aí na nossa CBN Campo Grande. Bom trabalho para vocês aí na nossa CBN Campo Grande. Bom trabalho para vocês aí na nossa CBN Campo Grande.